E três, e dois, e um, buh! Hoje não é opa beleza não, hoje é buh! Opa beleza! Calma, não se assusta não. Esse realmente é o meu atual estado. Mas eu te garanto que as coisas vão melhorar por aqui. Vem com a minha! Clique em gostei, se inscreva aqui no canal, se vai ser fã novo, nova por aqui, ativa as suas notificações. Me segue também lá no Instagram, rouba eu, Carolina Lima, pra gente ficar coladinha. E vamos embora, porque esse cabelo, amor, tá precisando de um resgate, de um me salva, de um senhor! Que assusta! Gente, vamos começar então o seguinte, tenho que revelar, tenho que revelar, né? Gente, isso não pode cruzir da realidade, que é que eu sou, sei lá gente, pra mais de semanas sem lavar meu cabelo. Essa é a verdade. Estava apenas desembaraçando, passando um olhinho e tudo pra tentar manter. Tive um pouco de preguiça de lavar o cabelo e também um cansaço mental só de pensar que eu tinha que secar esse cabelo ou mesmo estar finalizando, revitalizando, se eu estivesse com ele ao natural. Então, por esse motivo, eu realmente resolvi ficar de coque, presinho, sei lá, qualquer coisa. Menos lavar, pra não ter esse tipo de trabalho. Mas o momento chegou, a hora chegou, não dá pra gente ver na porquê, na sujeira. Vamos lá! Então, vamos ter aqui a primeira lavagem desse cabelo, depois que descoloriu. Eu tô bem mais loira, ó, como dá pra perceber. Tá bem loira mesmo. Tem uma partezinha aqui, ó, que chega a estar bem platinada. Então, eu vou... Separei, na verdade, aqui uma linha, que é a de óleos essenciais, que é a minha, menina, ó. Não rio da minha embalagem, que ela tá meio capenga. Tá aqui, meio quebradinha aqui e tudo. Esse aqui tá sem a tampinha porque eu uso muito, gente. Essa é uma das linhas, assim, minhas top 3. Por quê? Porque eu acho que o cabelo, principalmente descolorido, ou que passa por alguma química, ele tem que ser tratado à base de óleos. Porque é o óleo que vai devolver o brilho, a leveza, revitaliza. E nutre o cabelo e hidrata ao mesmo tempo. Esse aqui eu gosto porque não pesa no cabelo. Venho até dizendo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, nutre sem pesar. Porque tem alguns produtos que são à base de óleos que pode ser que pese demais no seu cabelo. Principalmente se você acabou de descolorir. Que não é o caso desse. Eu vou usar, então, a linha, né, completa. Shampoo, meu Deus. O tempo passa, mas nada muda aqui. Tudo cai da minha mão. Shampoo, condicionador e a máscara, tá? Ó, acho que aqui tá mais focadinho. E a máscara também. A máscara, mesma situação, gente. Gosto muito. Ó, sempre pego ela novamente porque ela é bem, bem consistente. Olha isso aqui. Ó, ó. Ela é bem consistente mesmo, assim, ó. Bem densa. Ela parece um creme, ó. Deixa eu tentar. Olha isso. Tô danificando o... Coisa, mas ela não cai. Ela é bem durinha. Aqui é minha espátula. Ó, não cai mesmo. Ela tá lá no banheiro. Senão eu ia pegar aqui pra vocês sentirem a densidade. Mas eu vou filmar lá e vocês vão conseguir sentir. Uma coisa que eu vou fazer antes, já que eu falei pra vocês que eu gosto de produtos à base de óleo, que eu gosto de devolver esse óleo pro meu cabelo, porque eu sinto que o óleo é que dá o brilho, principalmente se você tá com o cabelo muito assim, ó, ressecado, opaco, sem brilho, ponta dupla, pós-química. Se você tá nesse processo, eu acho interessante antes da lavagem você passar um óleo. Então eu vou fazer tipo uma mectação. Vou deixar aí uns 30 minutinhos. Vou fazer de óleo de coco. Mas você pode fazer aí se você tiver algum creme, um condicionador, quiser dar uma potencializada, pode fazer aí do seu jeitinho esse pré-shampoo pra dar esse cuidado a mais. Tá bom, ó? Tá vendo? Tá muito ruim, meu caso tá crítico. Bom, então eu vou passar a mectação aí no meu cabelo, mostro pra vocês daqui a um tempinho como que ficou e os próximos passos que eu vou fazer. Tá bom? Então pega essas dicas. Vou começar com o auxílio de uma escova. Eu tô amando essa escova pra desembaraçar meu cabelo, que eu tô sentindo que quebra menos. E aí eu começo aqui, ó, da ponta, tá? Agora com esse cabelo, gente, todo cuidado é pouco. Depois eu vou um pouquinho mais pra cima. E assim, ó, até desembaraçar todo ele. Não foi difícil porque ele tá liso e porque é a única coisa que eu tenho mantido, que é desembaraçar o cabelo. Aí eu sempre passo um olhinho ou um creminho aqui pra poder manter, tá? Até que o cabelo não tem caído tanto, não. Assim, né? Depois da química. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do óleo e eu vou fazer duas coisas. Eu vou primeiro passar ele puro no cabelo. Ó. Ai, eu queria receitinhas novas. Se vocês tiverem alguma receitinha aí, tá? De cabelo, me passa aqui nos comentários que eu vou trazer. Me manda um beijo pra quem deixou a receitinha aí. Tá bom? Ó. Então eu vou passar aqui bem nas pontas. E ó, pessoal, praticamente cabelo nenhum. Aqui, ó, onde tá bem claro. Se vocês perceberem também, tem um bom truque. A frente dele, que é o contorno do rosto, é mais claro, tá? Que o resto do cabelo. Se vocês têm dúvidas sobre esse meu cabelo, tipo a cor, o corte, tudo como foi, comenta aqui abaixo que eu posso trazer um vídeo separado só tirando todas as dúvidas sobre o meu cabelo, como que tá a estrutura, o que que eu penso em fazer pras próximas vezes, se eu quero cortar mais, se eu vou escurecer, se eu vou escurecer muito. Conta aí, tá? Que aí a gente vai já gerando novos vídeos. Pronto! Cabelo brilhosinho de óleo. Agora eu vou fazer um coquinho bem baixo. Prontinho, coquinho baixo. Agora eu já vou aproveitar pra fazer uma misturinha. Eu vou usar a máscara de óleos. Ó, vou botar aqui uma quantidade, aproximadamente umas três colheres, tá? Essa máscara, ela tem óleo de argã, óleo de algodão, óleo de chá verde, óleo de girassol. É pra cabelo destruído. Meu cascozinho. E com o frizz, tá bom? Por isso que eu falei, gente, esse aqui é muito bom, isso é muito top. E nem vem falar assim, ai, Carol, mas você sempre comenta sobre os produtos da linha Meu Liso. Gente, esse aqui, em especial, é um disco mais falso. Vocês sabem. Ó, e ele tem uma corzinha meio marronzinha, ó, dos óleos. E é claro, eu vou botar mais óleo, que é o óleo de coco. Porque dessa vez o meu cabelo tá precisando muito, gente, de um banho de óleo, ó. Tô misturando aqui. E eu já vou deixar ela pré-pronta mesmo. Agora eu vou dar uma pausa, vou ficar caladinha. Porque, gente, eu ainda tô nesse processo de recuperação. Já passou, né? Quarentena, tudo. Mas, enfim. Agora eu tô poupando bem a minha voz, porque a minha garganta, se eu falo muito, eu sou sagarela. Eu gosto de se falar. A minha garganta dá uma ressecada, e eu fico assim, sabe? Meio mal. Então o que eu vou fazer agora? Vou ficar bem caladinha, vou beber um copinho de água, né? Vou guardar uma coisinha ou outra aqui, de levinho, responder vocês no celular. E aí depois eu vou lá lavar o cabelo. Tem meio espuma, sabe por quê? Tá pôrde. Vou me lavar mais uma vez. Ó, cabelo todo com máscara, tá vendo? E não encharquei. Eu senti que o cabelo absorveu bem, bem mesmo, ó. Tá vendo? Agora você pode botar na touca, pode passar o papel e o seu filme também, tá? No cabelo, pra você deixar aí um tempinho. Eu diria pra você deixar a partir de 20 minutos, tá? Pra fazer uma boa, boa, boa hidronutrição, reconstrução, qual for a etapa que você estiver precisando aí. Eu acho que esse primeiro momento tem que ser bem prolongado. Aí depois você vai voltar pro chuveiro, vai enxaguar o seu cabelo e use um condicionador, tá? Essa etapa aí vai ser, assim, o checkmate pra selar todo o seu cabelo e tudo o que você já fez. Eu vou usar o condicionador aqui da própria linha e venho pra finalizar o meu cabelo e mostrar esses detalhes pra vocês. Fechou? Tcharam! Gente! Vamos pra esse bar de cabelo? Vamos ver esse resultado. Aí eu só volto a vapear. Gente, então, deixa eu dar aqui alguns detalhes pra vocês. Eu achei que a câmera estava gravando quando eu estava aplicando ali a máscara sobre o meu cabelo e eu estava explicando pra vocês o quanto é importante que eu sempre bato nessa tecla de você sair do banho, né? Pra você aplicar a máscara e deixar ela agir. E eu até comentei, né? Que no caso não apareceu aí pra vocês que eu deixei agir de 20 a 30 minutos. Que esse tempo prolongado é o que vai dar um resultado mais impactante no final. E como vocês puderam perceber, ficou muito macio, brilhoso, alinhado. E é claro que eu finalizei com equipamentos. Eu fiz primeiro uma escova e depois eu selei com a chapinha. Fiz esse processo, gente, porque principalmente como eu usei o óleo de coco, fiz uma equitação, deixei ali uma hidratação, nutrição prolongada, eu queria de fato selar as cutículas do meu cabelo, fechar, blindar ele ali. Então, tá feito aqui tipo um tratamento de salão em casa pra gente poder recuperar de primeira esse cabelo aí pelo menos uns 30%. Pros próximos vídeos, eu quero saber aqui abaixo, comenta aqui pra mim o que você quer saber aqui do cabelo, de conteúdo, de tudo. Que eu vou filtrar aqui os comentários e vou até citar o nome de vocês no próximo e mandar beijinho. E eu quero também trazer, já quero dar aqui uma dica, eu quero trazer meu cabelo natural, secando ao natural, mostrar todos os detalhes pra vocês, pra que vocês possam acompanhar tim-tim por tim-tim, tá bom? Clique em gostei, se inscreva aqui no canal se você for novo ou nova por aqui, ativa as notificações, já manda esse vídeo aí pras suas amigas que estão passando por esse processo de descolorir o cabelo, mudar de visual, enfim, pós-química, tá bom? E não deixa de me acompanhar lá no Instagram também, arroba eu, caroline lima, que por lá eu tô sempre grudadinha com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!